O médico João Alves do Nascimento, um dos primeiros clínicos e pediatras de Caxias, faleceu na tarde de domingo, vítima de infarto aos 81 anos, bem próximo de completar os 82 anos em maio. Natural de Valença, Piauí, João Nascimento trabalhou desde sua juventude em Caxias, cidade onde constituiu família e recebeu o título de cidadão pelos relevantes serviços prestados. O velório está ocorrendo na residência da família, na rua Benedito Leite, centro. Parentes e amigos se despedem. O doutor João era uma pessoa muito atenciosa como médico, né? É difícil falar de uma pessoa que dava atenção a todos. E o doutor João era assim. Eu mesma fui paciente dele durante muito tempo e sinto muito a morte dele. Referência como médico, teve a vida dedicada à saúde pública. Atendeu várias gerações de Caxienses, sendo que nos últimos 50 anos, como pediatra, foi responsável pelo atendimento da maioria daqueles que nasceram no município. Ex-colegas de trabalho lembram-se da convivência com ele no serviço. Era uma pessoa excelente, né? Convivemos com ele em média de 39 anos. E um grande chefe, um eterno chefe para a gente, viu? Foi assim, muita dedicação, principalmente ao serviço de saúde pública. Então, assim, ele deixou um legado muito grande para nós, funcionários públicos, companheiros dele, né? Nós sempre estivemos juntos, muito ético, muito profissional, muito dedicado a tudo que fazia. Então, assim, ele deixou belíssimos exemplos para nós. O início do cortejo ocorre nesta segunda-feira, às 4 horas da tarde. O enterro será no cemitério São Benedito, próximo à Praça da Chapada. Tchau, tchau.